O Badu O Badu O Badu O Badu O Badu Aşka O Badu O Badu O Badu O Badu O Badu Música Ai, supaz gudari khuda, av tamalai bamenda, mirdinim haqqadamirim, mirdinim haqqadamirim, la saniya u la lahza da Música Ai, lagirish khosh av insanum, har da biebibum juda, lagish khosh av insanum, har da biebibum juda Música Ai, ga' de rabe siyana, liribum amada, ga' de rabe siyana, liribum amada Avala khusbatidam, awa aboidekam gaada Avala khusbatidam, awa aboidekam gaada Avala khusbatidam, awa abandak Avala khusbatidam, awa aboidekam gaada Avala khusbatidam, awa bibo brand Avala khusbatidam, awa amb Chengdo Avala khusbatidam, awa ab然后 clemda Avala khusbatidam, awa sab SOzang 6 Avala khusbatidam, awaabadidam, awa abura Música 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 Aia na bodos e gavad, Sarna a carreira khaterdam, Taza khôshi na beinam, Atala sarao ardam, Da bihan dunia bezane, Bados hanam khabardam, Sarbuajka churna kam, Parwa abu amparwardam, Atala rojay damra, Dji insani jardam, Me luo aq bahz yakaz ni ma, Nasam khawji tiag bardam, Haibahwa adat annia, Daos naka ahri khaswardam, kajal miniquilanao tembinufyas erdem kajal kh Stark diyar alem kakentar lukulok unera mandam kak04olde mardam kajal d stojanaethi wanprechen Amém. Música 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 Que eu digo Para o mundo Para o mundo Eu sempre falo Se não quiser Eu sempre falo Eu sempre falo Eu vou falar Eu vou falar Eu falo Eu sempre falo Eu sempre falo não é um dia é um dia eu vou virar que eu fico que eu te amo para você porque eu não me sinto até agora não me lembro O que é o que é o que é? Música 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 Ay, Raspi, Sadorimdana, Nusidi, arpirbuita Raspi, Sadorimdana, Nusidi, arpirbuita Música 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 Ay, Nasagda, Kaynana, Maa, Kimei, Bia, Chao, Rita Nesagda, Kaynana, Maa, Kimei, Bia, Chao, Rita Música 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 Música